O Cruzeiro, esse jogo contra o Palmeiras, teve uma atuação destacada pelo Mano, foi um time muito forte dentro de campo, mostrou maturidade e pelo jeito vem mais uma pedreira, porque fora de casa o Ceará também não vai vender fácil nenhuma partida, jogando em Fortaleza, depois de uma derrota, o que dá para projetar aí para esse duelo contra o Vozão? Bom, boa tarde a todos, nós comentamos antes do jogo no vestiário que era um jogo para coroar os nossos três pontos fora de casa contra o Santos, que foi um jogo muito difícil e conseguimos comprovar, nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil pela qualidade do Palmeiras, pelo grande elenco que tem, mas que em casa nós que comandamos o ritmo, nós que controlamos o jogo e comprovamos isso, tivemos paciência, chegamos bem no ataque e muitas vezes criamos chance e a bola não entrava, mas tivemos maturidade de segurar o jogo, controlar e uma hora ou outra a bola e entrar no gol, como foi? E agora esse jogo fora de casa, a importância quem sabe de engatar mais uma vitória na sequência? Então, traçamos metas e uma delas foi nos deixar o mais confortável possível no Brasileirão, não começamos tão bem, mas agora estamos reajustando, reencontrando o caminho das vitórias e esse jogo também fora de casa, independente da situação que está, o Ceará, a gente vai lá para conquistar os três pontos. Uma sequência que o Cruzeiro tem de adversários que estão com pressão, foi o Santos, foi o Palmeiras e também o Ceará pela situação que está vivendo na tabela, como tirar proveito disso? Porque quando o Cruzeiro também esteve nessa situação, os times vinham, tiravam esse proveito, onde o Cruzeiro tem que ir no ponto, Lucas? De certa forma, isso mexe com o psicológico, o nosso momento é bom e o que a gente quer aproveitar é continuar essa sequência, acumular o máximo de vitórias, jogar pressão para o lado do adversário e a gente fazer o nosso jogo, o nosso futebol. De certa forma, essa pressão também pode se motivar, mas não temos nada a ver com isso, temos apenas que aproveitar nosso bom momento e continuar jogando dessa forma. Falando em sequência, o Henrique teve o jogo contra o Palmeiras de fora, pela sequência de jogos que ele vinha tendo, e para você também, que já vem em uma sequência, está tranquilo dentro do que a fisiologia tem passado, já dá para poder descansar um pouco também? Até nesse último jogo, senti bastante a posterior, até o Mano conversou comigo talvez de ficar fora, mas ainda, mesmo com dor, senti que dava para esse jogo, a gente vai reavaliar agora, mas que a gente vem em uma sequência muito desgastante. Isso é, de certa forma, para alguns jogadores é bom rodar, porque mostra a nossa força de lenha, para outros jogadores também mostrar a qualidade. E isso foi comprovado agora, o Henrique ficou de fora, o Romero entrou e entrou muito bem. Não é nem a pergunta sobre a sua permanência com o Real Madrid, mas a saída do Zidane, você que também teve a oportunidade de trabalhar um pouco com ele lá? Então, fiquei surpreso, confesso, três anos, terei Champions League, tive a oportunidade de estar com ele há alguns meses, excelente treinador, excelente pessoa, sem comentários, o que fez como jogador e provou agora como treinador. Imaginou que na cabeça dele deve estar pedindo férias, porque incontestável, os últimos três anos dele no Real Madrid, e fiquei muito feliz de ser treinado por ele, pelos momentos que vivi ali, de experiência, de vê-lo como treinador, e às vezes até participava também como jogador em alguns treinamentos, e é um cara fantástico. Lucas, a gente sabe que nenhum jogador desaprende a jogar futebol, você teve seu grande momento aqui no Cruzeiro, em 2013, 2014, no bicampeonato, e depois quando voltou não teve a sequência, e agora você voltou com tudo. Está ali um dos principais jogadores do meio campo do Cruzeiro, o que acontece de ter esses altos e baixos e não ter essa regularidade, ou se às vezes foi uma falta de oportunidade, porque agora você voltou, e até acredito que você está jogando um futebol bem próximo do time do Cruzeiro bicampeão brasileiro? Vejo que na vida também todo momento, fase, na minha volta talvez não estava na minha melhor forma física, e isso atribui muito também nessa questão de instabilidade, agora já me vejo diferente pela pré-temporada, acredito muito também que um jogador de alto nível corresponde nesse momento, de alto e baixo, de se fortalecer, de se recuperar, e um jogador inteligente, ele, a melhor resposta é dentro de campo. Em momento algum, questionei, fiquei na minha, tranquilo, muito pelo respeito que tem pelo clube também, trabalhando, porque sabia que a oportunidade maior ia aparecer, como foi no meu início aqui, no profissional, e aproveitei. E como você mesmo disse, me vejo bem, perto daquele Lucas de 2013 e 2014, e espero continuar da mesma forma. Lucas, em relação à pontuação até a Copa do Mundo, o Cruzeiro só tem um campeonato brasileiro, vocês trabalham com alguma meta de pontuação ou de colocação até essa parada para o Mundial? Não traçamos pontos nem vitórias, mas vamos deixar no mais alto da tabela, esse foi o nosso termo interno, tratado e traçado como meta, e que a gente vai em busca. Agora uma situação curiosa nos jogos do Cruzeiro, seis dos oito jogos até aqui terminaram 1x0, sendo para o Cruzeiro ou para o adversário, é um time que leva poucos gols, mas também faz poucos gols. A que se deve a essa situação? Um Cruzeiro muito forte defensivamente, mas no ataque não tem feito muitos gols. Por um lado é muito bom não sofrer gol, por outro fazer pouco, não é ruim, porque a gente vem fazendo, mas o que me deixa tranquilo é que os números talvez não refletem tanto de oportunidade que nós criamos nos jogos, e isso foi visível principalmente no primeiro tempo, criamos muitas oportunidades, chegamos bem, acho talvez um pouco mais de capricho, mais de tranquilidade na hora de finalizar, que bom que não está fazendo falta. Lucas, em termos de o mês de maio, ele fecha com um aproveitamento mais que positivo, o Cruzeiro são sete vitórias, uma derrota, vários gols marcados, contabilizando as competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Libertadores. Junho vai ter a parada para a Copa do Mundo, mas como que mantém esse bom aproveitamento de um mês, já pensando pelo menos a metade do outro? Manter o mesmo nível, sei que o nosso aproveitamento é muito alto, para manter não é fácil, mas a gente vai em busca, manter nesse próximo mês, para a gente fechar bem até a parada da Copa, e depois a gente ter calma, tranquilidade, trabalhar bem nessa parada da Copa e voltar forte para o segundo semestre.